E um dos pontos fundamentais de segurança é monitoramento. Se vocês pararem para refletir, vocês monitoram os alunos que vocês atendem como grupos especiais? Então, você sabe que o paciente é hipertenso, você faz algum tipo de monitoramento? Você sabe que o paciente é cardiopata, você faz algum tipo de monitoramento? O paciente é idoso, seu aluno é idoso, que monitoramento que você faz? Então, é muito importante a gente saber o que monitorar e, principalmente, colocar em prática esse monitoramento, certo? Não adianta só falar que faz e não fazer. O Jerônimo aqui concordou. Então, gente, o monitoramento se torna importante. Ah, Carla, mas eu não tenho equipamento, pessoal. Tem que pensar em qual equipamento investir, qual o perfil da população. Ou se você ainda não atende grupos especiais, é uma grande oportunidade de começar certo, né? Eu falo que quando a gente começa certo, a chance de errar no caminho acaba sendo muito menor.